É isso aí pessoal, olha, vendo essas bikes todas aqui, eu vou te falar uma coisa Vocês lembram que eu fiz um videozinho um tempo atrás sobre o que eu comprei uma bike Que eu ia começar a andar de bike, etc. Pois é, roubaram a minha bike Vocês acreditam que roubaram a minha bike? E olha, roubaram a minha bike na garagem do meu prédio E eu acho que eu não vou mais comprar a bicicleta não Porque, aliás, você que está assistindo, com certeza, quem tem bicicleta Grandes chances de um dia ter acontecido com você também Ter roubado a bicicleta, ou seja, assalto, ou roubaram aí Roubaram do meu prédio Só que, por que eu não vou ter senha, não vou ter mais bike? Porque eu só me dei conta que tinham roubado a bicicleta quase uma semana depois Por que? Eu sempre me punha o carro na garagem e tudo E a bicicleta ficava perto do lado do carro O meu prédio não tem porteiro, não tem portaria, não tem nada É um prédio pequeno Basicamente só os moradores têm acesso Mas tem a abertura pra fora Depois, isso foi numa terça-feira Que eu detectei Ué, cadê a minha bicicleta? E aí Eu perguntei pra minha filha Você impressou a bicicleta? Não, pai, eu também achei estranho A bicicleta não estar aqui E aí, voltando na câmera Isso foi na terça-feira Voltando na câmera de segurança do prédio A bicicleta tinha sido roubada quase uma semana antes Uma pessoa entrou lá Um bandido, um ladrão Entrou no meu prédio Soltou o cadeado lá E saiu na maior 5h20 da tarde E eu só dei conta quase uma semana Então eu falei assim Nossa, depois de uma semana Lógico, não era uma bicicleta dessas caríssimas Era uma bicicleta básica Da Caló e tal Com marcha, tudo bonitinho Aí eu falei Sabe uma coisa? Não vou ter mais bicicleta Vou voltar a usar Como eu fazia antigamente Que era o Bike Santos Que até fiz vídeo sobre o Bike Santos E tudo mais Falava muito Usei muito o Bike Santos Mas eu estava querendo Estava meio cansado De ter que ir até a estação da Bike Santos E isso Eu achava que tendo uma bicicleta Eu ia poder usar mais Fazer mais exercícios Mas não aconteceu nada disso Continuei usando a bike esporadicamente E por conta da pandemia Até por conta da chikungunya Que eu tive também Não usei muito Porque era impossível Usar a minha bicicleta Com a chikungunya E aí é isso aí Então Fazer o que? Roubaram? Paciência Não estou pensando em comprar Acho que eu não vou comprar a bicicleta mais Vou voltar a usar a Bike Santos Agora Aí eu Recuperei Minha conta Da Bike Santos E aí eu vim aqui Todo contente agora Tentando Achar aqui Vou pegar uma bicicleta aqui Tem duas bikes aqui Só que você entra no aplicativo Olha Você põe A estação E aí mostra aqui Olha Não existem bicicletas disponíveis Para esta estação No momento Só que tem duas bikes aqui Tem uma moça ali Eu acho que ela não vai conseguir também Eu espero que Eu acho que não Aí eu dei uma empurradinha aqui Porque às vezes a bicicleta mal encaixada O sensor não sabe que ela foi devolvida Já fiz isso Balancei aqui Mas nada da Da estação Detectar as bicicletas Então Aí eu lembrei Por que eu comprei a bicicleta Porque de vez em quando Acontecia isso Ou de duas ou uma Ou não tinha bicicleta Ou Quando eu ia devolver a bicicleta Eu estava cheio E não tinha como devolver Então isso me desestimulou Bastante Ao usar A Bike Santos Está conseguindo? Ela está aqui Mas não está Também tentei No meu aplicativo Não deu Então o negócio É Pois é Você vê Então Eu lembrei Por que eu comprei a bicicleta Por causa disso Mas paciência Eu não vou comprar a bike não E é uma pena Porque você sabe Que essas bikes Quando eles roubam Eles vão usar Para Pequenos assaltos Ou para Transporte De drogas E vão vender Ali por 20, 30, 50 reais Ou por Troca de drogas Então isso desestimulou Então isso desestimulou Bastante Eu falei Sabe uma coisa Chega Não vou ter bicicleta Por enquanto Uso a bike Hoje foi um caso Que a bike Santos Está funcionando Mas geralmente Está funcionando Hoje é Periado Também Só eu Eu ia ter A ideia De andar De bike Está chegando Uma bike Ali Mas Acho que ele vai devolver Mas eu vou deixar Ela usar Aqui Ela pegar Porque eu estou aqui Mais para fazer Esse vídeo Então Moça Está chegando Pode usar Esse aqui Acho que agora vai Tá E eu estou aqui Só de brincadeira Mesmo Não estou fazendo Não vou Para nenhum lugar Assim específico Só ia daqui Até o canal 4 Então deixa ela No momento de lazer Dela Mas é isso aí Pessoal Mas é isso Ter bicicleta É Em Santos Principalmente Vou te falar Que mesmo Estando em casa Fechadinha Teoricamente 5 horas da tarde Cheio de gente Na rua Cadeado Câmera Mas não tem Ninguém Para ficar Olhando na câmera Para ver Se estão roubando A bicicleta Então Desistir O negócio É usar Bike Santos E fazer Os Bike Vlogs Pela Bike Ok Mas eu sei Que eu não fui O único Não foi a primeira vez Na verdade Acho que na minha vida Foi a primeira vez Que roubaram A minha bicicleta Mas eu conheço Muita gente Agora Essa semana Antes de ontem Roubaram a bicicleta De um amigo meu Que inclusive Aquela bicicleta Era legal A bicicleta Que eu vou te falar Que era bonita Não sei que marca Que era Mas aquele Com cano Sabe Toda Buritona Não sei se era De alumínio Acho que estava Uns dois mil reais Por um descuido Aqui da praia Segundo ele Deixou a bicicleta Ali Foi pegar O negócio Porque eu não fui Ver uns moleques Pegando a bike E fugindo Ele tentou correr Atrás Mas não adiantou Nada Então É isso aí É uma disputa Assim Que eu falo Põe um pote Uma bike Uma bicicleta Do lado De uma pilha De pote de ouro Pode ter certeza Que o pote de ouro Vai ficar lá Se eles tiverem Que optar Eles vão optar Por roubar Primeiro a bicicleta Porque bike Em Santos Estão roubando demais Então se você Quiser trazer A sua bicicleta Aqui Parar em algum lugar Fica de olho Fica perto Põe aquele cadeado Tetra Porque cadeadozinho De chavinha É moleza E aquele cadeado Grosso mesmo Sabe Aquela corrente Mais grossa Porque senão Você vai ter Um prejuízo Né O meu prejuízo Eu tinha bicicleta Há um ano Dois anos Sei lá Mas é fogo Então Fica a dica aí Cuidado com a sua bike Mas não se aborreça Porque você não vai ser A única pessoa Que vai ter a sua bike roubada Valeu É isso aí pessoal Grande abraço Viu E Obrigado aí Comentem Tem dicas aí Se vocês quiserem Comenta Alguma coisa Que eu vou ficar Muito feliz aí Valeu Grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau